Mas olha, o programa de hoje também começa falando a respeito de osteoporose. Doutor José Roberto já tá aqui, daqui a pouco vou aí conversar com o doutor. Mas você sabia que os nossos ossos levam quase 30 anos pra alcançar o auge da densidade dele? E cerca de 10 anos depois, eles começam a ficar fraquinhos? É, gente. E se eles ficam fracos demais, eles ficam porosos e quebradiços, não é verdade? Será que a solução pra isso está no supermercado? Roda. Quando se fala em osteoporose, a gente logo pensa em se livrar disso de alguma forma, né? Porque osteoporose significa o osso poroso. E a gente sabe que existem várias formas de a gente evitar a osteoporose. Uma delas é através dos alimentos. Aí, quando se fala em alimentos, a gente pensa naqueles derivados do leite, porque leite lembra cálcio, e por aí vai. Então a gente entra no supermercado e a gente se depara com vários produtos. E a grande maioria escrito contém cálcio. E aí? Mas você sabe o que acontece, doutor José Roberto? É que quando a gente se depara no supermercado com o rótulo dos alimentos, e a grande maioria desses alimentos são os leites, a gente percebe que na embalagem está escrito enriquecido em cálcio. E aí, se a gente comprar esse alimento escrito enriquecido em cálcio, a gente consegue evitar a osteoporose ou não? Quem está aqui vai responder, doutor José Roberto, nosso geriátrico. Tudo bem, doutor? Tudo, boa tarde a todos. E aí, a perguntinha que eu fiz lá? Na verdade, o grande segredo está nos alimentos. Se a gente não tem uma boa alimentação rica em cálcio, ou seja, derivados do leite, como você mostra muito bem na reportagem, com leite e derivados, a gente tem que suplementar através de medicação. Mas enfim, a alimentação é suficiente para suprir as necessidades nossas de cálcio. Mas nós temos que tomar leite e comer queijo diariamente. Todo mundo vai chegar a um ponto que os ossos vão ficar porosos, é isso. Todo mundo, não tem escapatória. Não, não é verdade, Lu. Na verdade, poroso sim, mas não ao ponto de ser osteoporose. Vamos entender. Antes da osteoporose, então nós temos três faixas. A normalidade, o osso normal. Uma osteopenia, que é uma quantidade de osso menor que o normal, mas não é osteoporose ainda. E o osso bem mais poroso que a osteoporose. O que define isso é a fragilidade desse osso. Quando a gente tem um desvio, que a gente chama de desvio padrão, em relação ao que você colocou lá de 30 anos, em relação ao pico de massa do jovem, quando a gente passa duas perdas e meia, dois desvios padrões e meios disso, nós temos o diagnóstico de osteoporose, que é feito somente através da densitometria óssea. O único exame que consegue fazer o diagnóstico de osteoporose, então, é a densitometria óssea, como o próprio nome diz, mede a densidade mineral óssea. E é comparado com o jovem, aquilo que você falou, 30 anos de ganho de massa óssea, de formação de massa óssea. Perfeito. A gente foi às ruas, viu, doutor? E a gente... Algumas pessoas perguntaram ou relataram a respeito da vida, o que anda fazendo, né, para evitar isso. Por exemplo, a gente vai ver agora o Cláudio Pistório. O que o Cláudio perguntou e falou? Dá uma olhadinha. O iogurte é um produto derivado do leite, acho que ajuda bastante. Ou tem outros também, porque de medicina eu entendo pouco, né? Eu não bebo e não fumo. Aí, o Cláudio Pistório não bebe, não fuma e faz uso desses alimentos que contêm cálcio. Muito bem. Então, na verdade, a gente precisa formar osso e diminuir a perda óssea. Então, o fato do cigarro, todo mundo vai falar, qual a relação do cigarro com o osso? O osso tem relação... O cigarro tem relação direta com o cigarro. Ele diminui a formação óssea. Então, os fumantes, ele não é ruim só para pulmão, para coração, para cérebro. Ele é ruim também para o osso. Então, ele está... Verdade. E a ingesta abusiva de álcool também interfere na quantidade de formação óssea. E chama a atenção que, normalmente, o fumante bebe muito café. Vocês que tomam um cafezinho aí diário, tranquilo, não precisam se preocupar. Quando a gente fala do café, é grandes quantidades de café. E, normalmente, isso acontece com o fumante. O que seria a grande quantidade de café? Em torno de um litro de café por dia, tem pessoas que tomam até mais que isso. Então, isso é bastante. Não é um cafezinho da manhã, um cafezinho depois do almoço. Não, isso não. Esse é tranquilo. E, além disso, uma grande... O que a gente sempre fala aqui, você é uma defensora desta palavrinha mágica que nós vamos falar agora. Exercício físico. Não adianta a gente suplementar cálcio, seja ele através do leite e derivados, ou através de medicação, e ficar sentado no sofá. O cálcio, para incorporar no osso, ele precisa ter estímulo. E estímulo de exercício físico. Então, quanto mais resistência eu tiver no osso, mais formação óssea eu tenho. Por isso que a musculação é bom. Excelente. Dentro dos exercícios, a musculação é o melhor exercício para a formação óssea. Com uma ingesta adequada de cálcio. No exercício físico, a musculação é o melhor. Dentro de todos, por favor, vamos entender quem faz hidroginástica, não interprete mal agora. Para osso, exercício dentro da água é muito pior do que exercício resistido como musculação. Mas eu tenho que entender se esse meu paciente pode fazer musculação, se esse meu paciente tem articulação, que aguente fazer uma musculação, que muitas vezes é melhor fazer hidroginástica. Mas exercício com resistência é melhor do que dentro da água. Para osteoporose. Mas vamos supor, se esse paciente, ele não consegue fazer musculação, nem outro tipo de exercício resistido, a hidroginástica vai ter um certo benefício. Menos, mas vai. Menos, mas tem isso. Qualquer exercício é melhor que o sedentarismo. Tá certo? Então, ele tem benefício. A hidroginástica é pior que a caminhada, que é pior que a musculação para osteoporose. Mas o pior e inadmissível é ficar no sofá. Doutor José, a Maria Cecília deixou uma pergunta lá no meu Facebook, que eu achei bem interessante. Ela falou assim, faz essa pergunta para o doutor José e pede para ele responder ao vivo. Refrigerante, deixa o osso poroso? Isso é difícil os estudos comprovar nisso, mas há indícios, que principalmente os derivados de cola, que favorecem a osteoporose. Parece que a relação é a mesma do café. É. Mas isso também é questão de grandes excessos. A grande desvantagem é a questão do açúcar, que normalmente tem muito açúcar nesses alimentos. Então, a gente vai ingerir caloria à toa. E ainda, se há possibilidade de eu ter uma osteoporose, é melhor evitar. E esse tal de chondroitina e glicosamina, o que é isso que tanto se fala? Esse é um remédio que a gente usa para osteoartrose, que a gente já conversou aqui no programa sobre a artrose. Não é para a osteoporose. Não, né? Esse é um remédio que age na cartilagem e não no osso. No osso é cálcio. Importante que está agora, completamente, todo mundo está falando muito, vitamina D. A vitamina D é fundamental para que esse osso incorpore no... Que esse cálcio, perdão, incorpore no osso, além do exercício físico, a vitamina D. E muitas vezes nós temos que colocar um remédio para diminuir a reabsorção óssea. Porque o que nós vivemos na vida inteira é formar osso e reabsorver osso. Até os 25, 30 anos, nós formamos muito mais do que reabsorvemos. Depois dessa fase, a gente reabsorve mais do que forma. E vocês, mulheres em especial, depois da menopausa, reabsorvem muito mais osso do que formam. Quando para a produção de estrógeno, o estrógeno tem uma importância fundamental na formação óssea. Quando para o estrógeno pela menopausa, vocês perdem muito mais osso do que formam. Então, a grande perda de massa óssea ocorre nos primeiros 10 anos após a menopausa. Olha, essas são dicas que o Dr. José Roberto está dando para a gente. Por quê? Porque depois não vai lá na frente ficar reclamando, entendeu? Sendo que a solução é você fazer exercício físico mesmo, é se alimentar certinho, né? Mas tem mais uma enquete aí, que essa pergunta também eu achei que era... Bom, vamos ver. Roda aí. Doutor, depois que o osso quebra, ele volta ao normal? Não é? Ótimo saber disso. A pessoa tem osteoporose. Quebrou o osso. E depois, o que acontece? Então, na verdade, ela vai ter uma doença sistêmica chamada osteoporose. Nós precisamos tratar essa osteoporose. Se ela fraturou, ela vai ter uma consolidação dessa fratura. Demora mais tempo. Muitas vezes o tratamento é cirúrgico, mas consolida essa fratura. O importante é tratar a osteoporose, para que eu não tenha novas e novas e novas fraturas. Então, uma coisa é a fratura que vai se consolidar. Consolidar é formar osso novamente naquele local. E uma coisa é tratar a osteoporose. Então, nós precisamos tratar essa osteoporose. E todo paciente com osteoporose tem que tomar um cuidado enorme para não sofrer uma queda. Porque dificilmente a osteoporose é tão intensa, ou raramente, que eu tenho uma fratura sem ter uma queda. Então, eu tenho que ter uma queda para ter uma fratura. Então, as duas coisas têm que andar juntas. Osteoporose e prevenção de quedas. Viu, gente? Então, vamos prevenir. Vamos prevenir não chegar a este ponto, né? Exercício físico, registido, que é com pezinho ou musculação. E se alimentar certinho, se alimentar bem, os derivados do leite que ajudam sim, né, doutor? Perfeito. Perfeito? Obrigada, doutor José Roberto. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigadão.